O que é fascinante é que a cosmologia evolucionista diz que tudo começou lá no início, de um grande Big Bang praticamente. Eu acho fascinante essa ideia. E a cosmologia criacionista diz que não, o universo começou organizado, extremamente organizado, e ele está se desorganizando com o passar do tempo. Só por curiosidade, há pouco tempo atrás eu dei uma palestra também numa universidade, uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte, pude perceber que você é religioso. Eu falei, ótimo, todos somos. Quem que não crê em alguma coisa? Ele falou assim, olha, eu peço desculpas, mas eu sou ateu, eu não creio em nada. Interessante. Acabei de encontrar com outro crente. Ele falou assim, não, você não entendeu, eu sou ateu. Eu falei, ótimo. Vai num laboratório e prova empiricamente que Deus não existe. Ele falou, isso não pode ser feito. Eu concordo, então você é um crente, você acredita que ele não existe. Só que aqui tem outro que acredita que ele existe. Então nós estamos discutindo aqui crenças, a sua e a minha. Mas qual era a sua pergunta? Ele falou assim, não, minha pergunta é sempre, já que você crê em Deus, me responda, onde é que estava Deus antes dele criar o mundo? Olha que pergunta legal. Eu gosto desse tipo de pergunta. Eu falei para ele, olha, eu te respondo se você quiser responder a minha. onde estava a bolinha do Big Bang antes do Big Bang explodir? Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Eu falei, ótimo. É um bom começo por aí. Se você responder a minha pergunta, eu te respondo a sua. Ele chegou e falou assim, não, mas não dá para responder, porque tempo, espaço, matéria, energia, estavam todos ali dentro. Ah, é? Interessante. Qual a diferença da sua pergunta e da minha pergunta? A minha diz que tem um ser por trás, a sua diz que não. Então é muito interessante. Tem perguntas que são muito boas. Nós temos que pensar como trabalhar essas questões. Mas quando nós observamos o universo, segundo a segunda lei da termodinâmica, a tendência de todas as coisas é ir do organizado para o desorganizado. do complexo para o simples. É assim que a energia flui naturalmente. Agora, como explicar um Big Bang produzindo toda essa complexidade que a gente tem hoje? Daí a história seria um pouquinho diferente, né? Por exemplo, já imaginou? A equipe do pastor Eros resolve fazer uma reforma na igreja. Aqui no local. Então o que eles fazem? Compram mais ou menos uns 150 quilos de banana de dinamite, faz um furo lá embaixo e explode o negócio. O que acontece? Os tijolos e tudo mais vai cair de uma forma melhor organizada para produzir um local mais agradável. Fascinante. Você tem um carro velho? É só bota um estupim lá no tanque de gasolina e... Não vai que você sai com uma Ferrari depois da explosão. Seu marido... Não, não faz isso. Seu marido, não. Aí você segura as pontes um pouquinho. Segundo a ciência, a tendência das coisas é ir do organizado para o desorganizado. Tanto é que a proposta é a seguinte. Se a energia do universo for constante, a sua entropia tende para o máximo. Então tem alguma coisa interessante nesse questionamento. Agora, de onde vem todas essas perguntas? Da própria ciência. Terceira área. Relacionado com as formas de vida. Todas as formas de vida foram criadas, no princípio, de uma maneira sobrenatural. Elas foram criadas completas, no sentido de serem perfeitas. Foram criadas complexas, no sentido de um design inteligente. Foram criadas com uma diversidade básica. Foram criadas com uma capacidade de adaptação limitada. E foram criadas simultaneamente. Duas coisinhas. Com uma diversidade básica. Peixes sempre foram peixes. Amfíbios sempre foram anfíbios. Répteis sempre foram répteis. Mamíferos sempre foram mamíferos. E aves sempre foram aves. Mas eles foram criados com uma capacidade de diversificação limitada. Não haveria necessidade de você criar, você não, mas do criador ter criado todas as variações de cães que existem hoje no mundo. Se ele tivesse feito com design inteligente, nós teríamos toda a variedade hoje. Nós testamos isso em laboratório. É muito legal quando você pega um poodle e um lobo. Cruza os dois para ver o que acontece. Nasce. A primeira geração nasce uma mistura de lobo e poodle. Na segunda geração, que é dos filhotes, na terceira geração, quando você pega esses filhotinhos ali agora, começam a aparecer aqueles que nascem mais com jeitinho de poodle e os que nascem mais com jeitinho de lobo. Quando você já pula para a próxima geração, você já vai ter, inclusive, instintos definidos neles. É muito interessante. Você sabe de uma ancestralidade. A gente testa isso em laboratório. É muito legal a gente poder fazer isso. Mostra que não haveria necessidade de criar todas as variações. Agora, transformar um gato em lebre. Eu conheço muita gente que comprou gato por lebre, mas isso aí não foi possível até o presente momento a gente, pelo menos, tentar fazer em laboratório. Como que um gato teria produzido uma lebre? Por quê? A biologia evolucionista diz que tudo veio de uma geração espontânea, de uma única forma de vida, produzindo toda essa variedade que nós vemos hoje. Os criacionistas dizem que não. No princípio, peixes, anfíbios, mamíferos, aves, répteis, formas de invertebrados, formas dos vertebrados, que eu mencionei, todos eles foram criados. Tipos básicos, com a capacidade de adaptação limitada.